Na madrugada dessa segunda-feira, uma idosa de 64 anos, ela acionou a polícia depois que o filho dela, um homem de 33, estava causando transtornos para a família gritando em frente à casa. O caso foi registrado no bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares. De acordo com a mulher, ninguém estava conseguindo dormir por causa da confusão que o filho estava aprontando na rua. Durante o atendimento da ocorrência, os militares encontraram no sistema da polícia um mandado de prisão em aberto, em desfavor do homem que acabou sendo preso. Estava na gritaria lá, acabou que tinha outra coisa lá contra ele. Que coisa, né? Semana passada a gente noticiou alguma coisa relacionada a esses tormentos de filho e mãe. Aí começa a semana com essas coisas e o coração da gente já fica apreensivo.